Música Vai com a perna, vai com a perna Música Focamos, 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 focamos até no escuro Na laje em cima do muro, na Messina e Guará, que o bonde fica seguro Focamos até no escuro, na laje em cima do muro, na Messina e Guará, que o bonde fica seguro Taca pedra, taca pedra, taca pedra, taca pedra, taca pedra, taca pedra, taca pedra Taca pedra, taca pedra Trocamos até no escuro, na laje em cima do muro Na Messina e Guará, que o bonde fica seguro Trocamos até no escuro, na laje em cima do muro Na Messina e Guará, que o bonde fica seguro Taca pedra, taca pedra, taca pedra, taca pedra, taca pedra, taca pedra Demora dois pedo nem, tu é foda hein moleque Taca pedra, taca pedra, taca pedra Trocamos até no escuro, na laje em cima do muro Na Messina e Guará, que o bonde fica seguro Taca pedra